Olha só Agenor, olha só quem tá aqui ó, olha só ele aí ó, olha o Maik aí ó, aí ó Olha o Max, beleza não, você não arruma o seu Agenor, aí eu arrumei o meu helicóptero aqui ó, olha o helicóptero grandão dele aqui, olha só que da hora, aí Agenor, daqui a pouco ele vai voar com ele aí ó, olha que show, esse é grande hein, deixa eu mostrar aqui o Maik fazendo as manobras aqui ó, aí paradinha Agenor, olha ó, aí o ar, isso aí é isso aí que você tá querendo aí, o cara é fera aí, paradinha aí ó, aí ele faz o que quer com ele, tá vendo, olha só que bacana ó, tem que animar e arrumar aquele seu voo pra vir pra cá, vou fazer um voo, tá voando aqui no parque de exposição aí Agenor Agenor Aí Marquinho Aí Marquinho, esse aí é o Marco lá de Oliveira, pessoa, gente boa, o Marquinho faz uns aviões também, é, aí ó, isso aí, daqui a pouco ele vai voar isso aqui ó, 7.4 Bateria dele de quanto? 5.000, nossa senhora Então daqui a pouco pessoal, daqui a pouco ele vai, vai tá voando aqui ó, essa máquina E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?